Retenção de líquido, cansaço nas pernas, inchaço nas pernas, celulite, problemas com retenção hídrica no seu corpo. Muitas pessoas, principalmente pessoas obesas, pessoas que estão fora do seu peso e aqueles que têm hipertensão arterial, a famosa pressão alta, sofrem com esse tipo de coisa, retenção de líquidos. Muitos diuréticos estão no mercado para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Eu quero apresentar para você hoje algo diferente e natural que se chama Drenol-C. Isso mesmo, o Drenol-C é indicado para tudo isso que eu acabei de falar para vocês, para promover a diurese, ou seja, para melhorar essa coisa de retenção líquida no seu organismo. Principalmente no que diz respeito à pele, à celulite, que as mulheres tanto odeiam. É claro, não é somente para a celulite, porque na verdade esse composto fitoterápico atua melhorando a sua retenção de líquido em cerca de 60%. O Drenol-C é uma marca registrada que contém dois fitoterápicos muito importantes, duas plantas medicinais importantes. Uma delas é a figueira da Índia e a outra é a rosa canina, mais conhecida como rosa mosqueta. Essas duas plantas contêm uma quantidade muito interessante de vitamina C, fora os fitoativos importantíssimos para promover a drenagem. O Drenol-C tem ajudado muitas pessoas a melhorarem a qualidade de vida justamente por causa da eliminação desses líquidos corporais indesejados. Sem falar que você vai estar ajudando o seu sistema cardiovascular também usando esse produto. Além de trabalhar diretamente com a retenção de líquidos, ele também é um anti-inflamatório e um antioxidante muito interessante justamente por causa dos complexos fitoquímicos presentes nessas plantas que eu acabei de falar para vocês. Você pode adquirir o seu Drenol-C na dosagem de 500mg na loja ladir.com.br. Você vai comprar esse complexo fitoquímico diretamente aí da sua casa, você não vai precisar sair nem do seu sofá. Usa aí o seu computador, o seu tablet ou o seu smartphone e faça o seu pedido na loja ladir.com.br. Isso vai chegar rapidinho para você na sua casa e você vai estar adquirindo um produto de qualidade. Com certeza melhorando a sua qualidade de vida no que diz respeito a proder anti-inflamatório, antioxidante e também trabalhando na eliminação dos líquidos corporais que você acumula no dia a dia. A chamada retenção de líquidos. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, acesse o site ladir.com.br e faça já o seu pedido. Você pode pedir também pelo WhatsApp, mandando uma mensagem de texto ou até mesmo pelo telefone. Vai ficar tudo aqui embaixo para você.